Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Wolf Company. Olá, seja bem-vindo, confere o que teremos hoje. Tópicos dos mais variados para você. Se quiser emagrecer, hoje tem uma dica. O Mulheres de Minas, nosso time de colunistas chega em peso. Selecionamos diversos temas sobre estética. Muito bom, não é mesmo? Basta continuar ligadinho aqui comigo. Bom dia a todos. Obrigada pela sua audiência. E olha quem está aqui conosco novamente. Bom dia, Pablo. Sentiu a sua falta, viu? Pois é, Mel. Muito bom dia a você, você de casa. Pois é, para quem sentiu minha falta. Mas hoje estou aqui marcando presença. E vamos começar com uma dica boa. Quer emagrecer? Se liga então. Hoje o nosso entrevistado vai falar justamente para você, que ganhou uns quilinhos a mais. Você também que quer ganhar um pouco mais de peso. Pois é, eu trouxe aqui o Tiago, nutricionista BH, que vai tirar todas essas dúvidas e esclarecer esses mitos. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer, Pablo. Prazer é todo meu. Olha só, gente. O Tiago tem uma grande experiência justamente para entender aonde você quer chegar e o que você precisa. Já vou logo perguntando. Tiago, me conta. Essas pessoas que passaram esse final de ano comendo, que é tradicional, né? A gente come bastante. E aí se exagerou bastante. E agora quer regular essa alimentação. Começa pra gente falando algumas dicas pra essas pessoas. Bom, pessoal. Você que está aí do outro lado nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. E eu gostaria de dizer que sim, tem saída pra perda de peso. No final do ano, né, Pablo? Essas festividades, Natal, até mesmo Janeiro, que as pessoas viajam muito, vão pra praia, acabam tomando muita cerveja, comendo muito peixe, um salgadinho, a pessoa ganha esse peso. Agora, tem saída? Tem sim. Qual que é a saída? Primeiro, procurar auxílio profissional. Porque a pessoa fica dentro de casa, ela começa a comer mais, vai engordando, fala, vou fazer um regime. Faz um regime de quatro dias e fala, ah, desisto. Quando você está com um profissional, você tem, além do nosso auxílio técnico, a parte da conversa, do incentivo, que é o que vai conseguir fazer você dar um andamento na perda de peso. Você falou uma coisa interessante, Tiago? E muita gente, às vezes, acha, fala, olha, eu vou parar de comer aqui, vai dar certo. Pode ser sim, claro, todo mundo tem o autocontrole. Mas a pessoa precisa de uma orientação. Como, por exemplo, muita gente faz aquele tal do jejum intermitente. Às vezes não sabe fazer corretamente, se aquele tempo é pra aquela pessoa, tem que ter uma orientação com tudo, né? Pessoal, vou aproveitar essa deixa aqui do jejum intermitente. Quando a pessoa fica longas horas, Pablo, sem comer, pra ela chegar a ter uma cetose, que é a queima de gordura e emagrecer, ela tem que ficar quase 18 horas sem comer. Qual que é o problema de ficar esse tempo todo? Às vezes a pessoa até consegue, só que na hora que ela bate a fome, em vez dela comer só uma pequena porção, ela vai comer muito, vai ficar chateada e vai acabar não dando andamento. E temos outros problemas nessa cetose também, que a dor de cabeça, o hálito forte, a pessoa fica diferente. É como se ela estivesse se intoxicando por causa da queima da gordura. Então, eu no meu ponto de vista, já tem mais de 12 anos que eu sou nutricionista, eu não aconselho a fazer esse jejum intermitente e sim aprender a comer aos poucos. Isso no consultório, nós conseguimos trabalhar muito bem. Agora, pegando esse gancho também da pessoa tomar a sua própria iniciativa, claro, vale buscar uma atividade, essa pessoa que às vezes tem dificuldade pra emagrecimento. Olha, eu parei de comer tal hora, eu comecei a me exercitar mais. Ela pode ter uma outra disfunção que esse profissional possa descobrir através de um exame? Pode sim, Pablo. A parte muito interessante, que dentro da área da saúde, a gente tenta juntar com a equipe multidisciplinar. Então, tem a parte toda hormonal. Agora, como que você vai saber se você está com problema hormonal? Primeiro, você vai passar no nutricionista pra gente ver se tem essa necessidade de fazer esse diagnóstico. Nós temos o hormônio grelina, que é o hormônio da fome, que pode estar aumentado. Isso a gente vai conseguir te encaminhar pra fazer um teste desse hormonal. Mas isso é o último caso quando a gente já vê que o paciente não está apresentando melhoras. É isso aí, Thiago. Muito obrigado, prazer. Valeu, amigo. Tchau, tchau. O Mulheres de Minas é um quadro do programa Saber Viver, que alegra nossos corações. Agora vamos ver quem o professor Wendel entrevistou essa semana. O Mulheres de Minas, desse sábado, está aqui na cidade de Belo Horizonte, no bairro Serrano. Hoje nós vamos entrevistar Cássia Quintão. Ela que é enfermeira, atua na área de saúde, e há muitos anos está na gerência de uma unidade aqui em Belo Horizonte, mostrando que a mulher na liderança faz diferença. E vamos conhecer um pouquinho da trajetória dessa grande mulher. É agora, no Mulheres de Minas. Bom dia, Cássia Quintão. Alegria te receber aqui no Mulheres de Minas. Estamos aqui na região da Pampulha e vamos falar dessa atuação da mulher na área da saúde. Cássia é enfermeira, né, Cássia? Bom dia, professor Wendel. Estamos aqui, uma alegria imensa estar nesse programa, representando as mulheres mineiras, as enfermeiras que estão em nosso estado. Pois é, você aqui veio de Martinho Campos, foi criada lá no interior, mas veio para Belo Horizonte, como muitas mulheres no estado de Minas Gerais saem do interior e vêm para a capital, né, para construir uma nova vida, o mercado de trabalho aqui é mais amplo. Como é que foi esse desafio, Cássia? Você sair lá de Martinho Campos, daquela cidade maravilhosa, e vir construir sua carreira profissional aqui em BH? Desafio enorme, né? Vim adolescente, com 16 anos, vim para Belo Horizonte fazer o curso de enfermagem e hoje eu sou quem eu sou devido a esse curso, né? A enfermagem trouxe para mim gratificante essa profissão que ela traz, além do empoderamento da mulher, também o reconhecimento, a possibilidade de cuidar do outro, de cuidar dessa comunidade tão carente que a gente lida o dia a dia. Pois é, Cássia, é um desafio, né? A mulher tem esse papel importante, né? Quando assume a liderança, vem com um olhar diferenciado, uma sensibilidade que é peculiar à alma feminina, e você há mais de 10 anos já está aí na gestão, na liderança, sempre à frente de unidades de saúde aqui em Belo Horizonte. Passou pelo centro de saúde aqui no bairro Santa Terezinha, hoje está no bairro Serrano, um bairro importante aqui da região da Pampulha, nesse desafio, no período de pandemia. Como é que é esse desafio, Cássia? Fazer a gestão de tantos funcionários, servidores que estão ali sobre a sua liderança e também cuidar das pessoas que deve ser uma infinidade de pessoas que procuram o centro de saúde. Como é que é isso lá no dia a dia? Para a mulher é um desafio, né? A mulher, além dela estar na gestão, ela tem a sua casa. Seu esposo, sua casada, há 20 anos, tem um filho, o João Vitor, de 11 anos. E para a gente gerenciar tanto a casa, filho e uma gestão, né? Hoje eu tenho 70 funcionários, é muito difícil. Mas a mulher é guerreira, né? Hoje a gente traz isso para a gente como um desafio. E a pandemia trouxe medo no início e hoje eu me sinto lisonjeada por estar na linha de frente. Para poder contribuir, para a gente acabar com esse vírus o mais rápido possível, né? Estamos na vacinação aí, todo mundo, né? Incentiva, aproveita a comunidade para pedir que todos se vacinem, somente através da vacina e que a gente vai conseguir acalmar esse vírus e ter novas perspectivas de vida, poder estar como sem máscara, hoje nós estamos aqui, né? Estamos testados. E aí a gente possa estar com os nossos queridos, abraçando novamente as pessoas. Como é que é esse desafio para você? Você que teve lá uma adolescência no interior, veio para Belo Horizonte, se formou, profissionalizou e hoje está na liderança. Isso traz um orgulho grande, de você liderar e influenciar pessoas? Traz. Sou muito feliz que eu faço hoje, né? Eu já tenho quase 15 anos de gestão e poder gerenciar os processos, estar à frente, né? De tantos processos de vírus, provavelmente da saúde, é um desafio para mim, mas também um reconhecimento de todo o meu esforço, né? Não foi fácil fazer. Uma menina do interior, como você diz aí, vir para a capital, formar, né? Já fiz duas pós-graduação e aí a gente buscar através da capacitação, né? Esse empoderamento e a capacidade de gerir processos não é fácil. Conquistas coletivas que se refletem na vida de cada um. Finalmente, os servidores públicos de Minas voltaram a ter respeitado o direito às férias premium. Foram anos de luta. Servidores buscaram apoio político e muitos parlamentares, conscientes da gravidade da situação, se envolveram. Foram aliados de primeira hora. A conquista é coletiva. Afengue-se indifisco, juntos pelo Serviço Público Mineiro. Obrigado, Cássia. Alegria demais falar com você aqui no Mulheres de Minas. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, estamos aqui, nesse mesmo horário. Um grande abraço, boa semana. E agora você fica com a doutora Consolação Oliveira. Bom dia, doutora. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia para você de casa. Você pensa que o corpo humano é apenas carne e osso? Não, não mesmo. Carne e osso e hormônios. E um desses hormônios que é essencial para a vida, que se chama progesterona, a deficiência desse hormônio implica em vários sinais e sintomas que o corpo fala. Então, esse hormônio que nós chamamos de progesterona, ele é o hormônio da vida, pro, a favor da gestação. Mas, hoje, cada vez mais, ele está diminuindo nas mulheres. Por quê? Pelo uso de pílulas anticoncepcionais, presença de bisfenol no meio ambiente e com isso ele traz muitos sinais e sintomas. Irritabilidade, mastalgia que é a dor na mama, tensão premenstrual, adenomiose, endometriose, inchaço. E os companheiros padecem quando a mulher está com irritabilidade pela deficiência, então, da progesterona. E como é que você que está ouvindo pode melhorar essa escassez? Você pode ingerir Agnus Castus Dei, que é um fitoterápico, uma planta que vai ajudar. Também alimentos, como a lentilha e a semente de abóbora. Fica a dica. Procure orientação do seu médico. Fiquem com Deus. Permaneçam com a saúde. E até sempre. E depois do intervalo tem muito mais, mas prepare seu celular, faça uma foto assistindo o programa e mande pra gente. Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Wolf Company. Você é plus size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se linda, sendo você. Venha pra nossa Carlota Plus Size. Venha! Se você procura por uma loja especializada em moda casual e que atenda toda a sua família, a Dama Mori Modas é o lugar certo pra você. Trazendo as novidades mais quentes do mundo da moda com a maior qualidade. Enviamos para todo o Brasil. Afinal, a moda tem vários estilos. A Dama Mori Modas tem o seu. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Wolf Company. E aí, Pablo? Segundo bloco agora do Saber Viver. Você acha que vem muita coisa boa ainda nesse programa? Nossa, Melissa, com certeza. A próxima matéria é um case de sucesso. pra encantar qualquer empreendedor por aí afora. Veja só. Como muitos telespectadores têm nos perguntado, de fato, como seria, como funciona a energia solar, eu trouxe o especialista pra explicar um pouco melhor. Túlio, é um prazer receber você aqui no programa Saber Viver, viu? Prazer é meu. O Túlio, ele é da Doc Solar. Eu já vou começar perguntando logo. Túlio, como funciona esse lance de energia solar? Todo mundo tem acesso? Explica melhor pra gente. A energia solar, né, ou energia fotovoltaica, que é um termo mais técnico, mas também tá ficando popular, nada mais é do que a conversão da energia que vem do sol, ou seja, a luz do sol, em energia elétrica. Essa energia, ela pode ser utilizada pra todos os equipamentos que a gente tem dentro de casa. É como se fosse uma tomada comum mesmo. só que ao invés da gente receber energia somente da concessionária, a gente tem uma ajudinha também ali da luz do sol pra nos ajudar, não só a tornar o planeta mais limpo, né, uma energia mais sustentável, mas também economizar no nosso bolso, que é importante também, né? Túlio, me conta, qualquer pessoa pode ter em casa aquelas plaquinhas que ficam no telhado? É só ligar pra Doc Solar? É fácil instalar? Sim. E isso que é o legal da energia solar. A energia solar é pra todo mundo, é popular. A gente costuma dizer o sol é para todos, não só para os ricos, mas também pra todo mundo, né, para os pobres, para os pequenos e para os grandes. Então, serve pra residência, serve para o comércio, serve para a indústria e serve pra fazenda também. Então, todo mundo pode fazer uso desse benefício que tá aí pra todos nós, que é o sol. Exato. Eu já entendi como funciona, entendi que todo mundo tem acesso, mas qual é a vantagem de quem tá nos assistindo agora, tá lá na casa dele, qual a vantagem de instalar esse equipamento em casa, de fato? Bom, a energia solar, ela é um negócio também financeiro, acima de tudo, né? A energia que é gerada a partir da luz do sol, ela pode ser usada pra gerar créditos de energia na concessionária. Então, toda energia que eu produzo na minha casa, eu exporto pra rede da concessionária em forma de créditos. Esses créditos podem ser utilizados para abater o meu consumo da minha casa, mas também de outras casas que eu queira que participe desse sistema de compensação de energia. Túlio, eu vi muitos benefícios em ter essa captação solar em casa, né? Agora, fala a verdade, isso é caro? Acho que todo mundo que tá em casa também tá doido pra saber se é barato colocar isso em casa. Olha, Fábio, eu respondo muito essa pergunta. Caro é continuar pagando a conta de energia que a gente paga hoje. A energia solar hoje é muito acessível. Hoje, existem várias linhas de financiamento onde você pode trocar o que é pago hoje pra concessionária por uma prestação do banco, mas com uma diferença. Você vai pagar aquilo que é seu e não aquele dinheiro que você gastou ali e não teve retorno para o banco dele. Túlio, muito obrigado pela sua participação, esclareceu nossas dúvidas. E eu que era espectador, claro. Obrigado, pessoal. Contem com a gente. Os avanços estéticos são impressionantes. Remover tatuagem, micropigmentação, agora são bem mais fáceis, né? É isso mesmo, Pabllo. Confere com a gente. Sabrina, bom dia. Bem-vinda ao Saber Viver, viu, querida? Bom dia, Melissa. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem. Saber, hoje nós vamos falar de remoção, de despigmentação. Explica pra gente primeiro o que é essa despigmentação a laser. Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia NDEAG, que é um laser específico que atinge somente o pigmento. Então, ele consegue remover tanto uma tatuagem como uma micropigmentação de sobrancelha. Já é possível. Então, remover as tatuagens indesejáveis, aquela micropigmentação que não ficou legal. Já, nós conseguimos agora através do laser. Agora, como que você faz essa avaliação? Porque, quando a gente fala de tatuagem especificamente, nós falamos aí de, às vezes, algumas cores. Sim. A micropigmentação, a gente também tem alguma questão de cor no pigmento, mas como que é feita essa avaliação? O laser que eu uso é a INC, tem autorização pela Anvisa e ele tem tanta afinidade como as tintas pretas, como as coloridas. Em caso da avaliação, eu gosto que o cliente vá até mim para me fazer uma avaliação mais específica, para me fazer uma ficha de anamnese, para me conversar e entender quanto tempo que tem aquela micro ou aquela tatuagem, né? Porque, hoje em dia, as composições, mesmo que seja uma micropigmentação que vem um preto, vem composições de laranja, de vermelho. Então, quando a gente bate aquele laser, vem essas cores, né? Que é meio que umas cores fantasia. Então, a gente consegue remover o preto e depois vem essas cores. Então, é importante essa avaliação bem detalhada. É porque, a partir dessa avaliação, é certo eu falar assim, senão você me corrige, Sabrina, que você vai determinar a quantidade de sessões necessárias, isso que é realizado? Sim. Na micropigmentação, são na faixa de três a seis sessões. Eu falo de três a seis sessões porque se tiver o vermelho e o laranja, demanda mais sessões. Agora, se for uma tatuagem, são de oito a doze sessões, mas, igual eu falei, depende muito da carga pigmentar que tem ali dentro, né? Porque atinge a parte da derme e da pele. Então, quando atinge essa parte da derme, é uma camada mais profunda. O laser tem que penetrar nessa camada, quebrar as partículas da tinta e começar a expulsar pelo sistema linfático, né? Então, a pessoa tem que beber bastante água. Quanto mais água ela estiver bebendo, mais ela vai estar expulsando essa tinta. Isso seria um dos tratamentos para o pós? O pós, sim. Tem que beber bastante água, tem que passar muito protetor solar, passar gelo no primeiro dia também, porque o gelo também ajuda no anti-inflamatório. Legal. Agora, me conta aqui, Sabrina, você já falou aí da quantidade de sessões, que tudo é possível, porque hoje, realmente, a inovação na nossa área da estética cresceu muito, mas eu gostaria que você ressaltasse a importância de fazer esse procedimento com um profissional qualificado e capacitado. reforça para a gente principalmente por causa dos riscos. Com certeza. Embora existe vários procedimentos para remoção de pigmento na pele, como de microtatuagem, o laser hoje é o mais qualificado. Ele não deixa trauma, ele não deixa cicatriz. Claro, feito de forma correta, né? Por um profissional especialista mesmo, que eu já vi vários procedimentos que, tipo assim, é de doer o coração, que nem eu acredito, né? Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. Desejamos sucesso em 2022, viu, querida? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Então, ó, não tem desculpa. Se você está insatisfeito com uma micro, com uma tatuagem, ou se quer fazer qualquer outro procedimento aí para alavancar sua autoestima e dar aquele up no visual, procura a Sabrina, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Bom dia, doutora Valéria. E o que temos de bom para hoje? Bom dia, Melissa. Bom dia, você de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada a todos vocês pelo contato. E hoje, então, vamos falar sobre o laser na estética. O laser é uma tecnologia que produz uma radiação eletromagnética utilizada com diversas finalidades, inclusive na estética, na dermatologia. As técnicas cientificamente comprovadas, aparelhos aprovados pela Anvisa e a capacitação do profissional são pontos muito importantes que devem ser avaliados para que o resultado esperado seja o melhor possível. Na estética, essa forma de energia atinge determinado alvo na pele, promovendo a sua modificação física, química ou biológica. Vamos conhecer, então, as principais indicações do laser? Os procedimentos com laser são indicados para qualquer tipo de pele que queira combater os sinais do envelhecimento, tratar a flacidez, tratar manchas, lesões vasculares, às vezes tem umas lesõezinhas, estrias ou retirar pelos. Em geral, o uso do laser na estética não pede preparo específico prévio de jeito nenhum. O tempo de recuperação depende do tipo de laser, dos parâmetros utilizados, se foi mais agressivo, se não foi. E a gente pode tratar um monte de coisas. As melanoses solares, que são manchas escuras, arredondadas, localizadas normalmente em áreas expostas ao sol, mãos, antebraços, face, colo, melasmas, que são manchas escuras que geralmente aparecem na face e podem ser atenuadas com o uso de alguns tipos específicos de laser. Mais uma vez, eu espero que tenham gostado e volto a dizer que fico aqui no aguardo do contato de vocês, porque, como eu disse no início, é sempre um prazer enorme ajudar a tirar as dúvidas de todos vocês. Um super beijo, fiquem com Deus, espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Ótimo final de semana. E o nosso próximo colunista vai te dar dicas importantes. Não é mesmo, professor? Bom dia! Olha eu de novo, titio Mauro. Quero trazer umas dicas pra você de como manter a motivação para estudar durante as férias. Olha bem, faça uma transição. Nada de mudanças bruscas. Vá desacelerando aos poucos até chegar numa quantidade ok de estudo. algo entre fazer a cabeça funcionar e não se sobrecarregar. Escolha um local para estudar. Conforto, iluminação, ventilação e todos os seus materiais por perto. Este é aquele combo certeiro pra te manter concentrado. Crie um cronograma de estudos sem mesmice. Agora é aquele momento em que você pode escolher o que estudar. Há vários aplicativos pra te ajudar com isso. Defina metas. Tanto conteúdo bom, né? Mas as suas metas precisam ser realistas. Afinal, ninguém tem todo o tempo do mundo para estudar. Crie as suas e siga o plano. Alterne as matérias. Um pouquinho de cada coisa. Revisando as suas técnicas de estudo. Dá até pra aprender com filmes, materiais audiovisuais e outros. Aproveita. Vai. Esteja em dia com a sua saúde. Exercício é bom para concentração. Descanso para o bem-estar mental e assim por diante. Lembre-se de cuidar bem de você. Venha para a Unicesumar. A maior universidade EAD do Brasil. Você nos encontra em Contagem, Ibirité, Sarzedo, Brumadinho, Sabará, Caeté, Lagoa Santa e Vespasiano. Nós temos cursos como Pedagogia, Educação Física, Administração, Engenharia, Estética e Cosmética e muito mais. Olha só, nós vamos para o intervalo. Mas e você? Já tirou sua foto assistindo o programa, não é mesmo, Melissa? Pois é, Pablo, porque semana que vem nós vamos passar junto com toda a equipe de Saber Viver a sua imagem. Já já estamos de volta. Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Costa. O oferecimento Wolf Company. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se, linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Se você procura por uma loja especializada em moda casual e que atenda toda a sua família, a Dama Mori Modas é o lugar certo para você, trazendo as novidades mais quentes do mundo da moda com a maior qualidade. enviamos para todo o Brasil. Afinal, a moda tem vários estilos. A Dama Mori Modas tem o seu. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Wolf Company. Ei, pessoal, estamos de volta. Quero apresentar a trajetória de sucesso da Nara. Nara, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, meu querido. bom dia, pessoal. Nara, conta um pouquinho para a gente como começou toda a sua história e principalmente a sua clínica. Então, a minha história é longa, né? Eu sou cabeleireira, sou esteticista também, em biomédica e a minha história veio assim, é realmente um amor por aquilo que a gente faz aqui. Sim. E quais são os serviços aqui da sua unidade da clínica? Então, a gente oferece aqui na clínica todo um trabalho de uma estética avançada, desde a estética básica que vai de uma limpeza de pele, uma revitalização, sobrancelha até a estética mais avançada que é o botox, o preenchimento, a intradermoterapia, a harmonização facial e corporal também. E vamos falar assim, Nara, que você acabou se destacando no mercado, são quantos anos já? Na verdade, hoje já são mais de 20. 20 anos de experiência, expertise, muito aprendizado, né, Nara? É, isso. E como que você pode falar que o seu principal diferencial hoje? Então, o nosso diferencial aqui na clínica, eu costumo dizer que é a obra do conjunto. a gente foca muito no nosso paciente. Aqui na nossa clínica, a gente individualiza o paciente mesmo. Ele é visto, aqui quem brilha na nossa clínica é o nosso paciente. Ele tem que ser estrela. Aqui quem faz sucesso é o nosso paciente. Então, acaba que você trata com um olhar diferenciado e bem humanizado. É, o cliente aqui, ele é visto de forma única. E como que é o processo? Quando o cliente chega aqui, quando ele quer conhecer o seu espaço, principalmente os seus serviços, como que é conduzido essa situação? Então, o cliente chega aqui na clínica e a gente faz uma consulta de avaliação. Essa individualização para cada paciente é única, porque todo paciente, ele chega com uma queixa, é uma queixa principal. Mas a gente não avalia, não faz uma avaliação como uma queixa padrão. A gente não faz uma avaliação padronizada. A gente faz uma avaliação individualizada para a queixa do problema do nosso paciente, para tentar solucionar aquela queixa e encontrar um resultado positivo para aquilo que ele vem buscar. É isso aí, pessoal. Então, olha, se você está precisando de um cuidado da cabeça aos pés, a Nara está aqui à sua disposição. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. vai ser um prazer. Pablo, às vezes, na falta do telhado aí em cima, que tal agora você colocar uma extensão de cílios? Olha a audácia dela, gente. Bom dia, Thay. Bem-vinda ao Saber Viver, viu, querida? Obrigada. Thay, começa contando um pouquinho para a gente das técnicas que você utiliza lá no seu espaço. Então, atualmente, eu tenho oito técnicas, porém, as que mais saem são volume russo, híbrido, volume brasileiro, mega volume e volume princess, que é a minha técnica. qual é essa diferença? A diferença é que o princess, ele simplesmente foi desenvolvido para as clientes que gostam de uma coisa mais cheia, porém, não tão grande, uma coisa mais suave. Então, na verdade, você faz essa volumização com a técnica de questões de cílios, mas não deixa ele tão grande. Sim, é aquela coisa que pode ser bem delicada, bem pequenininha, porém, sempre mais cheinha. Legal. E conta um pouquinho para a gente, como escolher o que eu vou utilizar? Como que é feita essa escolha? Assim que a cliente chega no meu espaço, eu passo para ela uma tabela e ela pode escolher. Se ela quer algo mais natural, um natural mais destacado, um volumoso ou um volumoso destacado. Aí, depois da escolha dela, eu oriento qual seria o melhor para ela. Porque essa orientação, ela é muito importante, né, Thay? Sim, até que a gente tem que trabalhar com a questão do visagismo e do método. Então, cada cliente tem um formato de olho diferente, tamanho de cílios, espessura, então, a gente tem que tentar fazer com que encaixe no padrão da cliente. A gente sabe que a extensão de cílios cresceu absurdamente, principalmente dentro da área da beleza em plena pandemia, porque a praticidade a gente nem precisa contar. Sim. É tudo muito prático. Mas, contudo, a gente também tem observado aí alguns casos que, infelizmente, as clientes estão começando a ficar assustadas. Como ter o cuidado de escolher qual cílios eu vou colocar? Que dica que você dá para o nosso telespectador? Bom, então, de início, assim, o que estragou muito no mercado dos cílios foi a questão do tufinho. Porque o tufinho não é extensão de cílios, é já um fém pronto, sendo que ele é de plástico. E o que a gente faz ele é de seda. Então, ele não danifica, já o tufinho danifica, porque assim que ele entra em contato com a cola ele derrete no olho da cliente. Agora, vamos falar aí do seu espaço, do Tai Xavier. Como que você está aí nesse mercado com os cursos? Porque você está bombando nessa área de curso. Atualmente, eu tenho iniciante básico para quem deseja iniciar na carreira dos cílios. E já tenho avançado, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento em volumes, mentoria online, mentoria presencial. Então, assim, tudo para ficar melhor para as meninas. Então, se a pessoa quiser trabalhar com essa técnica, trabalhar com a extensão de cílios, você tem esse curso iniciante, como também as pessoas que queiram ali se profissionalizar e estar trazendo uma inovação, é possível. Sim, possível, 100%, garantido. Tai, muito obrigada pela sua participação, viu, querida? Obrigada a você. Sucesso lá para o seu empreendimento, tá bom? Obrigada. Pois é, nós vamos ficando por aqui. Será que ainda dá tempo de programar uma viagem no Carnaval? Bom, se depender do Saber Viver, você vai viajar. Ives, bom dia, bem-vindo ao Saber Viver, viu, querido? Bom dia, muito obrigado. Ives, conta para a gente como que surgiu a ideia de criar pacotes para o Carnaval, que é uma época de folia. Sim, sim. É uma época que, na atual realidade que nós estamos, com o Carnaval sendo cancelado em várias cidades, o pessoal sente a necessidade de procurar extravasar um pouco ou então até mesmo descansar um pouco. Muita gente trabalhou, muita gente está aí cansada de ficar em casa, né? Sim. Então, assim, nós já estamos há 10 anos trabalhando com turismo e estamos agora com o Carnaval principalmente para o destino de Alcobaça, né? Me fala um pouquinho, então, por que Alcobaça? O que que te atraiu? Eu sou baiano, Então, assim, Bahia já é de nascença, de coração e conheço muitos destinos na Bahia que não são explorados. Legal, legal. Alcobaça é um deles, além de praias bonitas, água quente, dependendo do da época do ano que você for, você pode ir na praia à noite, a água está quente. Gente, que delícia, hein? É realmente um pacote para descansar, Ives? Sim, sim, é um pacote para descansar. Quem quiser, tem outros destinos próximos, por exemplo, Alcobaça, nós estamos perto de Abrolhos, tanto que é o sul, a região do sul, extremo sul da Bahia, é conhecida como Costa das Barrias. Gente, que legal. Agora, Ives, conta pra gente, o que que tem nesse pacote de carnaval aí? Olha, o pacote ele está incluso transporte rodoviário, em ônibus de dois andares, direito, turismo, café da manhã e almoço, além da hospedagem, é claro, né? Principalmente agora no carnaval, saída de dia 25, retorno dia 1º, tanto o embarque em Belo Horizonte e Santa Luzia. Pois é, então tem vaga ainda? Tem vaga ainda. assistindo, pode ligar para os contatos que aparecem aqui embaixo e fazer a sua reserva, viu? Ives, muito obrigada pela sua participação conosco, viu, querido? Muito obrigado, gente. É isso aí, então, ó, vá curtir o seu carnaval descansando, tá vendo? Uma opção de qualidade de vida. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos em breve com mais Saber Viver. Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Costa. Oferecimento Wolf Company. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se, linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Se você procura por uma loja especializada em moda casual e que atenda toda a sua família, a Dama Mori Modas é o lugar certo para você, trazendo as novidades mais quentes do mundo da moda com a maior qualidade. Enviamos para todo o Brasil. Afinal, a moda tem vários estilos. A Dama Mori Modas tem o seu. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Wolf Company. Ei, gente, reta final, mas recheado de coisas boas. E, Pablo, a próxima matéria, o que você foi fazer? Mel, eu fui até a clínica da doutora Alana e lá conversamos sobre os procedimentos que são os queridinhos dessa área odontológica. Veja só. Pois é, Melissa, muitos telespectadores têm nos perguntado sobre esse procedimento de lentes de contatos nos dentes. Para entender melhor o assunto e descobrir os mitos e verdades, nós procuramos quem é referência em Minas Gerais, a Alana de Sá Odontologia. Vem comigo! E ninguém para falar melhor conosco do que a especialista. Eu estou ao lado aqui da Alana de Sá. Doutora, um prazer recebê-la aqui no programa Saber Viver, viu? Prazer todo meu, Pablo. Agora, explica para quem está em casa o que de fato são as lentes de contato nessa área da odontologia. Então, isso é uma grande dúvida, Pablo. Os pacientes confundem muito a nomenclatura da lente de contato nos olhos, né? Mas a lente de contato dental, ela é uma fina película de porcelana que ela é cimentada sobre os dentes. O que a gente consegue é modificar a estrutura dental em relação a cor, tamanho, forma e é um material muito semelhante ao esmalte do dente. Sabe? E fica bem natural, bem legal. Então, a lente de contato dental, ela é essas películas fininhas. E qualquer um pode falar assim, olha, hoje eu vou lá na Alana de Sá, vou colocar minha lente de contato, qualquer um pode colocar? Então, normalmente, assim, tem poucas contraindicações esse tratamento. Porém, nós temos algumas questões que a gente precisa analisar. Alguns pacientes querem vir colocar lente de contato para substituir o tratamento ortodôntico. Por exemplo, tem um dentinho mais torto e eles não querem passar pelo tratamento ortodôntico e aí quer colocar a lente para essa correção. só que aí a intervenção é muito grande. Então, a gente desaconselha a fazer as lentes nesse caso antes do tratamento ortodôntico que é colocar o aparelho previamente ao tratamento. Tem também alguns pacientes que não tem uma higienização muito legal e aí também a gente coloca na balança o custo-benefício desse tratamento para eles. Tem pacientes também que tem um problema gengival que é gengivite ou doença periodontal. esses pacientes também normalmente a gente não indica ou se indica a gente precisa ter um controle maior. Ou seja, o paciente vem fazer a prevenção periódica a cada quatro, seis meses para a gente estar acompanhando para ter uma longevidade maior do tratamento. Uma pergunta que eu acredito que você está em casa também deve estar doido para perguntar, né? É um procedimento simples. Dói? Essa pergunta é uma das que eu acho que a preocupação maior dos pacientes é essa, né? Mas não, normalmente a adequação a esses procedimentos que a gente faz nos dentes, uns 80% dos pacientes nem sentem a necessidade de fazer uso da anestesia. E quando tem um pouquinho de sensibilidade a gente já aplica a anestesia local. Então não tem dor, né? É um procedimento muito tranquilo mesmo em todas as fases do tratamento. E a maioria dos pacientes relatam que foi muito tranquilo o procedimento, é muito tranquilo o processo e que não sentem nenhum desconforto e que ficam super felizes com o tratamento. Quem quiser então cuidar da sua saúde bucal e melhorar a sua aparência é só vir aqui a Lana de Sá Odontologia. Vem pra cá você também. E ainda dá tempo para mais uma colunista no programa de hoje. Bom dia, doutora Sabrina. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos que me assistem. Bom, hoje irei falar de sete tratamentos que amenizam o envelhecimento. A pele, como qualquer outro órgão do corpo humano, sofre alterações na sua estrutura com o passar do tempo. Essas mudanças fazem parte do processo de envelhecimento. Esse ciclo é inevitável e acontece com todo mundo. Em algumas pessoas, mais cedo e em outras mais tarde. Entretanto, existem alguns procedimentos estéticos que auxiliam a diminuir tais sinais do envelhecimento. Quais as causas do envelhecimento da pele? Como dito anteriormente, o envelhecimento da pele faz parte do processo natural do corpo humano. Porém, diversos fatores, condições e hábitos podem estar relacionados à aceleração desses processos, como exposição excessiva à luz solar, exposição à poluição, ingestão de álcool em excesso, hábito de fumar, dormir pouco, injeção excessiva de açúcar e estresse. E como amenizar os sinais do envelhecimento? O envelhecimento é um processo natural. No entanto, melhorando e mudando alguns hábitos cotidianos, é possível amenizar os sinais da passagem do tempo, manter uma alimentação saudável e balanceada, praticar exercícios físicos, ingerir água regularmente para manter a hidratação do corpo, utilizar protetor solar sempre, descansar bem, cuidar da sua saúde mental são algumas das práticas que amenizam o envelhecimento. Para mais dicas, me siga no Instagram. Obrigada e até o próximo programa. Melissa, você de casa, o que vocês acham de uma esticadinha aqui? O que você acha? Ia te deixar mais jovem, viu, Pablo? Doutora Rafaela, bem-vinda ao Saber Viver. Bom dia, viu, querida? Bom dia. Explica pra gente um pouquinho, aliás, infelizmente, podemos falar assim, né, doutora Rafaela, que nós envelhecemos. Desde quando nascemos, vamos num processo de envelhecimento. Mas chega uma certa idade, é incrível como que isso, né, aparece na nossa pele. Então vamos explicar para o telespectador o que é o envelhecer. Envelhecer é um processo natural. Infelizmente, não conseguimos detê-lo, porém conseguimos atenuá-lo. E hoje em dia, né, com a tecnologia, com o advento de novas técnicas, de novos produtos, a gente consegue oferecer um resultado muito satisfatório para os pacientes. Agora, quando a gente fala desse processo de envelhecer, envelhece não é só a nossa pele. Muita gente acha que é só a parte aqui de fora, né, doutora? Exatamente. O envelhecimento, ele é dotado, né, de vários fatores, mas principalmente a gente pode citar a reabsorção óssea, que seria a perda da estruturação óssea, da face, e também a perda de sustentação dos tecidos moles, que seriam os músculos, ligamentos, a pele, a gordura, né, então a gente tem uma estrutura. E aí, infelizmente, envelhecemos, mas tem tratamento? Sim, graças a Deus. Existe, né, no campo de abordagem o tratamento cirúrgico e também o não cirúrgico, que hoje em dia é muito procurado. É uma técnica chamada lifting de temporal não cirúrgico. Espera aí, explica pra gente isso aí então. Isso. Porque realmente é um assunto que a gente fica assim, orelha em pé. É uma técnica inicialmente desenvolvida por um médico búlgaro que com o tempo foi sofrendo adaptações. E hoje em dia, a gente a classifica como uma técnica minimamente invasiva, sem cortes, sem pontos, que te promove o retorno imediato pras suas atividades diárias e que ela gera o quê? A suspensão da face, a redução dessas quedas que o envelhecer promove. Então essa técnica nada mais é que um pequeno furinho na pele do paciente no couro cabeludo. a gente vai colocar um fio de um lado, outro fio do outro lado. Então a gente vai promover a correção das sete quedas da face, que seria a queda da sobrancelha, queda da pálpebra superior, pálpebra inferior, redução do bigode chinês, redução da linha de marionete, redução do contorno, né, desse ângulo de mandíbula e a gente também consegue levantar a pontinha do nariz, que são essas sete quedas provocadas pelo envelhecimento. Doutora Rafaela, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. É isso aí, gente, nós vamos ficando por aqui. E aí, gostaram? Semana que vem tem mais, viu, pessoal? Ó, Pablo, eu adoro as suas matérias, mas muito mais quando você está aqui apresentando Saber Viver Comigo. Ah, meu, obrigado, obrigado, eu volto sempre, sempre que eu não estiver por aí nas ruas fazendo as externas, né? Pois é, pessoal, então está combinado, hein? Mas além do Pablo, na semana que vem eu quero ver você aqui comigo. Mandem as suas fotos e vídeos aqui para esse WhatsApp, que semana que vem você vai estar conosco juntinho aqui na telinha. Até semana que vem, tchau, Pablo. Tchau, tchau, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri